Essa mensagem vai para você que é produtor rural e você que é empresário do agronegócio. Não importa a marca nem o modelo do seu trator, aqui nessa equipe em massa você encontra todo o tipo de implemento que você precisa. Está esperando o que meu amigo? Com pandemia ou sem pandemia o povo tem que comer e você não pode dormir no ponto, não pode perder tempo. Amigo agricultor, passe hoje mesmo aqui nessa equipe em massa e adquira o implemento que você precisar para multiplicar a sua produção. É isso mesmo, aqui nessa equipe em massa você paga tanto tratores como implementos em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E tem mais, o frete é de graça para todo o Ceará. Gostou? Vem na Sequipe ou então a Sequipe vai até você? Basta você ligar para 0 operadora 85 34 44 44 44. Liga ou passe mensagem no WhatsApp que um consultor de vendas da Sequipe em massa vai até você fechar o melhor negócio. Está valendo com o Zanet Furtado, oferecimento Sequipe, solução completa para a sua frota.